Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. O Bovespa operava em queda de 1,14% na manhã dessa sexta-feira. O principal índice da Bolsa marcava na casa dos 72 mil pontos. Já o dólar subia 0,34%, sendo negociado na casa dos R$ 3,27. O mercado acompanha a tramitação da nova proposta da reforma da Previdência. A cautela em torno da reforma tem impactado a Bolsa. No mês, o Ibovespa acumula queda de 2,80%. Entre os destaques negativos do pregão de hoje estão as ações da Eletrobras. Os papéis preferenciais caíam 6% e os ordinários 3,91%. Para se adequar às novas regras exigidas pela ANEL a partir do próximo ano, a estatal terá que fazer um corte de custo de R$ 2 bilhões. Como esse valor não poderá ser repassado para as tarifas, se a empresa for privatizada, a Eletrobras exigirá mais aporte dos acionistas. Vale lembrar que a União detém 63% das ações da Eletrobras. Quem caía na Bolsa também era a BRF, queda de 4,65% na mínima. Os papéis eram negociados na casa dos R$ 41. A companhia divulgou seus dados trimestrais. No período, a empresa teve lucro líquido de R$ 137,66 milhões, um aumento de 666% na comparação com o mesmo período do ano passado. O bom desempenho se deve aos melhores resultados operacionais e financeiros, impactados positivamente pela adição ao Programa Especial de Regularização Tributária. Entre os destaques positivos do pregão de hoje estão as ações da Suzano, com alta de 5,40%. A companhia migrou hoje para o novo mercado, o mais alto nível de governança corporativa da Bolsa. No ano, as ações da companhia acumulam alta de 52%. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui em exame.com.